Meus amigos, se tem temporada nova de Cobra Kai, é claro que tem várias referências aos filmes clássicos dos anos 80, né? Porque caso você não saiba, Cobra Kai é uma série derivada dos grandes filmes de Karate Kid que começou lá nos anos 80. E com essa quinta temporada não foi diferente, velho. Principalmente em Karate Kid 2 e Karate Kid 3, que foram os principais filmes que essa quinta temporada se baseou pra poder buscar as referências. Tem razão. Por exemplo, quem pescou a referência ao Senhor Miyagi quando a Raya fez aquele movimento lá contra os Cobra Kai? E a Thor solcando a pedra exatamente igual ao Daniel em Karate Kid 3. Quem aí percebeu também que a Jessica, mano, do Karate Kid 3 também apareceu na série. E o Sato, do Karate Kid 2, que foi referenciado nessa quinta temporada. Quem pescou? Cara, as referências dessa quinta temporada estão tão insanas que sobrou até pra Stranger Things e Eleven. Eu entendi a referência. Simbora que no vídeo de hoje a gente vai ver 25 detalhes, curiosidades, referências, easter eggs, os mínimoszinhos ali que vocês com certeza não pescaram nessa quinta temporada de Cobra Kai. Ou talvez pescaram, eu esteja aqui moscando, mas eu tenho certeza que a maioria não. Hello, my friends, Geek na voz. E eu não disse a vocês, cara, eu deixei um alerta antes de lançar essa quinta temporada. Assistam ao filme Karate Kid 3 pra poder se basear nessa quinta temporada de Cobra Kai. Porque foi o principal filme que eles se referenciaram. O que é uma pena, porque é um filme horroroso. Que porcaria é essa? Então, por exemplo, os tais 50%, que eu sei que vocês já devem estar de saco cheio de ouvir o tio Geek falar que todo vídeo eu falo de 50%, 50%, mas cara, isso daí foi referenciado a exaustão nessa quinta temporada de Cobra Kai. Por exemplo, o personagem do Mike Barnes, né, que surgiu em Karate Kid 3, ele hoje trabalha com loja de imóveis e ele disse a um dos seus fornecedores no telefone que pra ele dar o seu melhor na negociação, ele iria precisar de 50%. Cara, que referência genial ao filme Karate Kid 3 de 1989, que foi quando o Mike Barnes disse exatamente a mesma coisa ao Terry Silver. Cara, foi a mesma linha de diálogos. Ó, referência show de bola. Agora, pra eu dar o meu melhor, eu vou querer 50%. Pra quem não sabe, tá, resumidamente, o Mike Barnes, ele assinou o contrato com o Terry Silver lá em Karate Kid 3, onde dizia que 50% do Dojo Cobra Kai pertencia a ele. Então, desde aquela época, desde o final dos anos 80, o Mike Barnes, ele já se provava ser um ótimo empreendedor e um cara que pensava à frente, ó, ele manjava dos business. E dito e feito, né, os anos se passaram, ele montou a loja dele de imóveis, tem uma BMW, isso é claro, antes do Terry Silver, né, queimar tudo. Parece uma loucura só de pensar nisso. Que inclusive, tá rapidinho aqui, eu vi uma galera perguntando, né, sobre as coisas do meu cenário, que vocês gostariam de ver, um vídeo de detalhes. Até porque eu acabei de comprar o Play 5 também, então acho que o cenário, a Geek Caverna ficou um pouco mais completa. Então, comenta aí, né, preciso do feedback de vocês, se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente mostrando tudo que tem aqui nesse estúdio e vão por mim, tem muita coisa. Acho que renderia um vídeo legal. Comenta aí se vocês gostariam. Beleza. Mas esses tais 50%, como eu disse, foi referenciado a Exaustão na quinta temporada e ele retorna com a personagem da Kim. Até porque o Terry Silver ofereceu os mesmos 50% pra personagem, véi. A Kim, ela chegou aos Estados Unidos e o Terry Silver disse que caso a personagem, ela queira ajudá-lo na expansão do Cobra Kai, ele iria fornecer 50% do Dojo Cobra Kai pra ela. Ou seja, isso não só é mais uma referência ao Karate Kid 3, como também é uma prova de que 50% do Dojo hoje pertence a Kim e os outros 50% ao Mike Barnes. Terry Silver tá lascado, né, no final das contas. Tudo pra você é um desastre. E se tratando ainda do Terry Silver, né, teve um momento bem aleatório nessa temporada, que foi uma cena bem mentirosa, na verdade, porque foi um encontro muito nada a ver. Mas enfim, o Daniel, ele tava lá na sauna, achando que ele tava arrebentando, só que aí veio o Terry Silver e simplesmente desbancou ele, né. Diz que falou com o advogado, tomou a dianteira, enfim. Só que tudo isso rolou durante uma sauna. É, tá bom. Aí os dois trocaram farpas, ameaças, o Terry Silver botou o Daniel lá pra chorar. Enfim, né, olha o que o Terry Silver disse pro Daniel. Me suspeito, tá, Kwan? Eu e você vamos nos ver muito agora. Cara, acontece que o Terry Silver em uma sauna já aconteceu lá em Karate Kid 3, né. Quando ele fez uma ligação com o Chris, que tava lá em outro canto do mundo, a respeito do plano maquiavélico pra derrubar o Daniel. E dessa vez não foi diferente, né. 30 anos depois, tá lá o Terry Silver numa sauna, acabando com o Daniel. Quer dizer, acabando, né. Ficou meio estranho isso daí, mas enfim. Durante o treinamento da Thor, né, com o Cobra Kai, o Terry Silver e a Kim simplesmente fizeram a Thor descontar toda a sua raiva em um molde feito de pedra. Que foi exatamente igual ao que o Terry Silver fez com o Daniel lá em Karate Kid 3. Até o sangue saindo das mãos foi muito parecido, cara. Baita referência. Durante a festa, o Daniel, ele disse que o peso partiu ao meio graças à trapaça do Shose, né. Porque se não fosse um certo senhor que o Daniel ajudou a pesar as cenouras, ele jamais descobriria a falcatrua do Shose. Acontece que foi exatamente isso que rolou lá em Karate Kid 2, né. Referência direta. Em um dos muitos momentos em que o Daniel e o Shose se bicaram, rolou essa cena icônica do Karate Kid 2. Olha que legal. Nada mal. Ainda na festa, teve um momento que o Shose, né, já alterado, biruta da cabeça, ele disse pra Gastonete que um dia o Daniel quebrou 6 blocos de gelo com um único golpe. E adivinhem? Sim. Mais uma vez, uma referência direta, só que dessa vez a Karate Kid 2, né. Onde lá naquela cena do bar, o Daniel e o Shose, eles estavam disputando pra ver quem conseguia quebrar mais blocos de gelo com um único golpe. E o Daniel, quebrou 6 de uma vez. O maluco é brabo. E quem aí percebeu que o Arraia no final fez o mesmo movimento que o Miyagi e o Daniel depois de ter derrotado os seguranças lá do Cobra Kai? Hum, vai brincando com o Arraia, ele é o personagem mais subestimado dessa série. Como é que é? E como o Cobra Kai adora reciclar frases dos filmes clássicos, no sétimo episódio, né, quando o jovem Terry Silver apresenta ao jovem John Crazy o Tenkai Seikai, o torneio mundial de Karate, o Crazy chega pro Terry e recusa a oferta. Ele disse que os seus alunos ainda não estavam preparados pro torneio mundial e que faltava muito ainda. Só que a forma e a linha de diálogos em que o Crazy falou não pro Terry Silver, que ele recusou, foi exatamente igual, a mesma coisa que o Terry Silver, 30 anos depois, falou pro Crazy, né, quando o Crazy tentou recrutar lá de volta o Terry Silver pro Cobra Kai. Foi a mesma coisa, velho, se liga aí. Mas a minha resposta é... Não. Eu digo... Não. Cara, pra mim, o Karate Kid 2, que eu já citei aqui nesse vídeo a rodo, mas pra mim ele é um filme muito subestimado, né, tem um hate tão grande em cima dele que eu simplesmente não consigo entender. Eu, na maior parte do filme, eu curto ele. Tem uma ou outra barrigada ali, mas é legal. Só que nessa quinta temporada ele foi muito referenciado, principalmente em relação ao Sato. Quem lembra do Sato, lá do Karate Kid 2? Porque no primeiro episódio da quinta temporada, o Chozen, ele disse que seu tio Sato não fala muito do Mestre Kim e Sun Yang, afinal, o Sato tinha muita raiva do Mestre Kim. É a cara do Sato. Não lembro do Sr. Miyagi falando desse Kim e Sun Yang. Caso você não saiba, o Sato, ele é um personagem que já apareceu no Miyagi Verso lá em Karate Kid 2. Quando o Daniel, junto com o Sr. Miyagi, eles viajaram pra Okinawa, Japão, afinal, o pai do Sr. Miyagi estava morrendo. Só que o Miyagi, né, ele conta a Daniel sobre o porquê ele deixou Okinawa há anos atrás. E adivinha, hein? Sim, o motivo do Miyagi ter deixado foi por causa de uma mulher que ele amava, né? Quem iria imaginar que o Sr. Miyagi seria um gado também? Ui! Gado demais! O Mestre Miyagi, que é Stone, ele se apaixonou por uma mulher chamada Yuki, que foi prometida em casamento pro seu melhor amigo Sato, que era o filho do homem mais rico da vida, né, e o aluno de Karate do seu pai. Ou seja, tanto o Miyagi quanto o Sato, eles eram best friends no passado e aprenderam Karate com o pai do Sr. Miyagi. Olha, nossa, progresso. E quando o Sr. Miyagi anunciou suas intenções de se casar com a Yuki, o Sato, ele desafiou o Miyagi pra uma luta até a morte. Só que ao invés de lutar, o Sr. Miyagi deixou o país e veio pros Estados Unidos. Ou seja, desde já a gente percebe que o Miyagi-Do, ele foge dos problemas, ele evita esses conflitos, né? E aí os anos se passaram, né? Inclusive lá no Karate Kid 2, o Daniel brigou com o Chozen, que era sobrinho do Sato, e aqui novamente o personagem do Sato foi referenciado na quinta temporada. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Mano, rolou até referência a Stranger Things nessa quinta temporada. Tá um negócio tão absurdo que eu não acreditei quando isso aconteceu. Quando eu vi tanque de privação sensorial, assim, entrando naquela sala escura. Gente... Acontece que a cena, ela tava junto com as suas amigas e na tentativa de se conectar com o seu eu interior, ela simplesmente entrou em um tanque de privação sensorial e uma cena idêntica à Eleven de Stranger Things. Isso daí foi genial, velho. Ele tem toda a razão. Que por sinal, aproveita que a gente tá aqui no meio ainda das referências e detalhes, cara, deixa a voadora no like embaixo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e principalmente me segue lá no Insta, arroba lucasmgeek, que a gente tá com uma meta de chegar em 20 mil seguidores. Cara, é rapidinho. A gente vai chegar, faz tudo isso pra você poder acompanhar os próximos vídeos de Cobra Kai que vão sair aqui no Mundo Geek. Tem que fazer tudo isso. E ainda em Karate Kid 2, no segundo episódio, quando o espião, o Chozen, estava contando a sua origem pro Terry Silver, ele disse que no passado ele perdeu uma luta que deveria ter ganho por covardia. Acontece que isso de fato aconteceu, né? Porque lá no final do filme Karate Kid 2, o Chozen foi inventar de arranjar uma luta com o Daniel Sun na frente de todo mundo e ele simplesmente tomou uma surra do Daniel. E a partir disso a sua vida nunca mais foi o mesmo, né? Porque é o que acontece direto em Cobra Kai. Um chute na cara muda a sua vida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E durante uma sequência de diálogos, né, entre o Chozen e o Johnny na quinta temporada pra ver que mais desafiou o Daniel ao longo da vida, o Chozen disse que roubou o Daniel enquanto ele estava em encontro. E isso de fato aconteceu em Karate Kid 2. O Chozen também disse que lutou contra o Daniel até a morte. E isso também aconteceu, como eu acabei de dizer. E o Chozen, ele complementa dizendo que viu o Daniel no passado salvar uma jovem de um tufão. E adivinhem? Sim, isso também aconteceu em Karate Kid 2, cara. O Daniel salvou aquela garotinha lá que estava em cima da árvore, no meio do tornado lá. Ah, fala sério. No sexto episódio, né, o Chris, o bico de pato, ele fala pra orientadora da prisão que há anos atrás ele perdeu o amor da sua vida. Ele estava se referindo a Betsy, a sua namoradinha lá da juventude. Quem lembra dela? Ela já apareceu na série. Acontece que o Chris, né, ele teve que deixar a Betsy pra ir pra guerra do Vietnã e durante as cenas do flashback, ele até recebe uma carta da Betsy com uma foto da moça. Só que o maldito do capitão do Chris não contou ao cara que a Betsy, na verdade, morreu, cara. Faleceu em um acidente de carro. Por isso que o Chris, ele carrega essa mágoa até hoje, né, sendo que o próprio capitão do Chris também apareceu na imaginação do John enquanto ele conversava com a orientadora. Outro detalhe aí. Ah, e teve essa referência também ao Barcelona aí, quando o irmão do Miguel tava jogando bola lá, enfim, mas não vou prolongar aqui, eu odeio o Barcelona. Aqui é a La Madrid, esquece isso. Agora, você tá falando a minha língua. Agora, lá no quinto episódio, né, quando uma daquelas mulheres cafonas de meia-idade, a Lizzie, decide perturbar a Amanda e a Jéssica, ela disse que a Amanda quebrou o carro da sua professora de matemática com o taco de beisebol. Não, o mais engraçado nessa série é que qualquer pessoa de meia-idade, de preferência 50 anos, ao invés de resolver os problemas conversando, como adultos, não, prefere chute na cara. Ô, Lizzie. Então, cara, acontece que essa referência da Amanda é direta à quarta temporada, né, porque a Amanda, ela chegou pro Daniel e confirmou. Isso de fato aconteceu, né, porque na época, a professora de matemática da Amanda tava tendo um caso com o seu pai, e aí ela, da vida Amanda, pegou um taco de beisebol e pá, quebrou o carro da professora com ela dentro, né, e aí depois disso gerou o divórcio dos pais da Amanda. E por pegadinha, eu quis dizer destruir o carro da minha tutora de matemática com o taco, com ela dentro. E já que falamos da Jéssica, mano, até a Jéssica apareceu e a Julie Prince não, mano. Que mundo é esse que a gente vive? Não sei. Mas caso você não tenha entendido, né, a Jéssica, ela é a prima da Amanda. Ela apareceu lá em Karate Kid 3 como amiga do Daniel. É claro que no início, né, do filme, o Daniel, ele tinha interesses amorosos com a Jéssica, óbvio. Mas depois, com o tempo, eles se tornaram grandes amigos, tiveram que suportar o Mike Barnes durante todo o filme, e no final eles conseguiram triunfar pra cima do Terry Silver. Só que aí, anos depois, a Jéssica apresentou a Amanda pro Daniel, e voilá, temos a família Larusso. Olha, nossa, progresso. No segundo episódio, né, quando o Terry Silver estava mostrando a sua coleção de espadas pro Chozen, ele disse que aquela foi usada por o Ezugi Tenshin. Acontece que o Ezugi, ele era um dos mais poderosos senhores do período Sengoku, lembrado principalmente por suas conquistas nos campos de batalha, afinal ele manjava muito das artes marciais. E curiosamente, né, o Kenshin, ele é referido como o Dragão de Exigo, por causa de suas habilidades nas artes marciais lá exibidas no campo de batalha. Porém, ele tinha um grande rival, cara, que era o Takeda Shingen, que foi chamado de o Tigre de Kai. E o Dragão e o Tigre sempre foram rivais que tentam derrotar um ao outro, mas nenhum jamais é capaz de ganhar uma vantagem, mano. Isso daí me lembra dois certos personagens da série Cobra Kai, né, que eles brigam durante anos, durante toda a vida, e nunca conseguem chegar numa conclusão. Eles nunca conseguem chegar no resultado. Johnny e Daniel. Tudo pra você é um desastre. No meu vídeo de final explicado, tá, eu falei um pouco a respeito dessa referência aqui agora, mas o Arraia, lá no final do último episódio, né, quando ele tava dando seu depoimento inicial pra polícia de que ele havia sido pressionado pelo Silver, de que ele teve que mentir porque o Silver tava ameaçando ele, isso e aquilo. Cara, isso foi uma referência direta à Carta Magna. Quem percebeu isso? Como é que é? O Arraia, né, ele disse que ele foi pressionado pelo Silver estilo Carta Magna, né, acontece que a Carta Magna foi um documento assinado lá em 1215 que garantia certas limitações do poder do rei em relação aos nobres ingleses. Ou seja, a Carta Magna, ela é considerada o primeiro documento aí constitucional do mundo moderno. E durante a Baixa Idade Média, né, os reis, eles eram considerados como o primeiro entre seus iguais. Então eles eram mais importantes que os nobres, porém eles precisavam negociar o apoio deles através de casamentos e alianças militares. Então o rei, ele exercia poder efetivo somente em seus domínios e os nobres em seus respectivos feudos. E por mais que houvesse a tal da tributação real e os juramentos lá de fidelidade, mas isso não era garantia que a nobreza ia ser fiel ao rei, pô. Ou seja, o Terry Silver é o rei e o Arraia o nobre. Só que pra ter o apoio do Arraia, o Silver teve que negociar, teve que comprar o Arraia, mano. Então o Arraia passou a ganhar muitos benefícios, né, com um apartamento novo, um carro novo, um Play 4, que deveria ser o 5, mas o Terry Silver é mesquinho. Mas tá aí uma baita referência histórica que Cobra Kai teve nessa quinta temporada e que tem tudo a ver também com a relação do Arraia com o Terry Silver. E tem, óbvio, né, a última referência, não posso deixar de citar, que essa daí eu acho que a maioria já sabe, mas enfim, sempre vai ter um ou outro desinformado, que é o famoso golpe da gaça, que foi a forma como o Daniel finalizou o Terry Silver no último episódio. E também, né, pô, caso você nunca tenha assistido, esse daí é um dos golpes mais famosos da história do cinema, pô. Rolou lá em Karate Kid 1, quando o Daniel deu na fuça do Johnny Lawrence. Pô, se você não manjou dessa referência aí, você precisa maratonar meus vídeos, pô. Parece uma loucura só de pensar nisso. Mas e vocês, meus amigos, curtiram o vídeo de hoje? Vocês pescaram mais detalhes, referências e easter eggs que o Tio Geek aqui não conseguiu pegar? Comenta aí, porque se tiver muitos comentários, se tiver um feedback legal, eu trago a parte 2 desse vídeo. Capito? Vocês estão ouvindo esse vídeo aqui em cima do Escudo do Capitão? Cara, clica nele, que foi o nosso final explicado. E aqui tem mais vídeos de teorias pra sexta temporada de Cobra Kai. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.